Eita, pega mano! Caraca velho, olha isso rapaziada! O ômega ficou parado aqui mano! Nossa! Cada dia mais que passa a gente começa a encontrar novas coisas aqui na nova atualização do Rebaixados Elite Brasil E hoje não vai ser diferente, hoje eu vou mostrar pra vocês aí uma possível skin aí rapaziada da BMW 320i dos Bombeiros Exatamente, eu já trouxe vídeo aqui mostrando a Fiorino da Sebburg que eu ainda não encontrei o easter egg Já trouxe vídeo também aí do easter egg do frentista que eu também não encontrei Aliás, não só eu como também todos os youtubers que gravam o game, beleza rapaziada? Então mano, a gente tá na procura de todos esses easter eggs e surgiu agora mais uma possibilidade de ter um quarto easter egg Que no caso aí é o easter egg da BMW dos Bombeiros Exatamente rapaziada, porque que a gente tá mostrando pra vocês aí esses easter eggs nesses carros? Porque rapaziada é o seguinte, como essa atualização é uma atualização nova Então sempre tem novos easter eggs escondidos Então é sempre bom a gente tá procurando aí pra prevenir né rapaziada? Então creio eu que pode ter, pode ser que não tenha, mas eu creio que tem Beleza rapaziada? Então eu vou tá procurando com vocês Então eu já peguei aqui ó, o mais novo carro O carro mais bem feito da atualização, como muitos já disseram né rapaziada? Que no caso aí é o Omega CD né mano, esse carro mano sensacional Esse carro aqui rapaziada é um carro muito, muito top mesmo Beleza rapaziada? E logo de cara aí a gente vai procurar aqui na zona rural Beleza rapaziada? Porque que é onde acontece a maioria dos acidentes Aqui né, na época do San João foi o lugar que mais teve fogueira né, se eu não me engano Ou nem tinha esse mapa mano, não lembro rapaziada Mas mano, teve um bom local do mapa aí que teve bastante fogueira Não lembro se foi uma rua em específico, beleza rapaziada? Mas mano, pode ter... Eita mano, aconteceu uma batida aqui mano Caraca véi, será que vai descer os carros mano? Mano, esses carros aqui rapaziada, tem uns que mano não tá tendo força pra subir aí a ladeira E acaba voltando rapaziada, aí vocês já sabem mano Aí o fim é triste mano, ó, já bora mano, vim aqui ó Já vou meter mano, logo um cavalinho de pau que é pra sujar esse carro aqui logo mano E tem tempo que eu vim aqui no Rancho dos Céus, é desde que a nova atualização saiu Nunca mais eu vim aqui né mano, nem pra conferir se mudou alguma coisa Mas logo de cara eu já vejo que mudou que colocou alguns carros aqui né rapaziada Eu vou colocar alguns carros aqui e mano até hoje eu tô de cara com essa nova atualização Mano, essa atualização veio aí muito top Então já comente aí, já deixe o seu comentário aí embaixo do que você tá achando dessa nova atualização E se você tá procurando aí os easter eggs, beleza rapaziada? O easter egg que tá mais fácil de achar, como muitos estão dizendo É o easter egg aí do frentista rapaziada, o frentista do posto de gasolina Ele é o mais fácil de achar, como muitos estão dizendo, beleza rapaziada? Eu acho que o mais difícil é o da Fiorino da Sebburg E esse aqui é agora dos bombeiros mano, eu creio que vai ser impossível rapaziada A missão é impossível E rapaziada é o seguinte, vou dar uma dica de ouro pra vocês aqui Já dei essa dica em alguns vídeos, mas vou tá deixando essa dica aqui É o seguinte, você que joga aí o jogo e o jogo no celular de vocês estão travando Depois dessa nova atualização que chegou o tráfego de veículos Rapaziada é o seguinte, é só você vir aqui ó, nesses três pauzinhos aqui em cima Vim em outros, em outros não, em qualidade E você tá abaixando a qualidade, deixando em alta, média, tráfego também Então rapaziada, você diminui conforme o seu celular é rapaziada Se o celular tem muita memória, se tem pouca memória, então você deixa Se tiver muita memória, você deixa no ultra, assim como tá o meu Mas se não tiver muito, você coloca no médio ou até mesmo no baixo E aí o telefoninho de vocês não vai travar, beleza rapaziada? E caraca mano, olha isso daqui mano, ó o que eu arrumei aqui rapaziada Logo enfiei meu carro aqui mano, numa valeta E meu irmão, aqui o bagulho foi louco Rapaziada, aqui é triste mano, ó Nossa mano, aqui já era rapaziada, será que já era? Não, não, tem jeito, tem jeito, aqui é ômega rapaziada Aqui é ômega bruto mano, aqui é bruto rapaziada Esse carro aqui é bruto, aí boa rapaziada, boa mano E rapaziada, é o seguinte, um lugar que faz sentido ter aí É na polícia né rapaziada, na delegacia pode ser que tenha aí né rapaziada Porque na delegacia envolve sirene e tal É da parte civil e não sei se os bombeiros seriam da parte civil Beleza rapaziada, dessa opção aí eu tô por fora E rapaziada, é verdade né mano, agora que caiu a ficha Nem skin da compra e não tem dos bombeiros É mano, tá na hora de chegar aí, um carro dos bombeiros Aqui pro jogo né rapaziada, vamos parar aqui mano Aí ó, vamos parar aqui de quebradinha E vamos procurar né rapaziada Tipo assim, um exemplo, eu chego nesse local aqui Vamos supor, e eu fico, sei lá, fazendo alguma parada Sento, pá, e olho e fica esperando né rapaziada Porque nunca se sabe mano, easter egg vem dessa forma A gente ficar parado em algum local Então não perde tempo e já vai procurar os easter eggs aí Rapaziada mano, vai desbravar esse mundo Mano, a hora que você ativar um tempo mano Já entra no jogo e vai procurando tudo E se você achar rapaziada, você já corre aqui pro meu canal Já comente no vídeo onde tá o easter egg Fale aonde tá o easter egg Tira um print mano, e tente entrar em contato comigo Pra gente mano, sempre tá achando novas coisas aqui no jogo Ó, se você reparar, o jogo deu uma legadinha Uma legadinha rapaziada O jogo deu uma travadinha rapaziada Porque é normal, essa nova atualização depois que saiu Tá travando um pouco aí Mesmo depois da nova atualização A segunda nova atualização aí Da correção de bugs, beleza rapaziada Mano, vou procurar aqui também no hospital Mano né rapaziada, que hospital aqui Eu acho que também pode fazer uma parte Alguma, algum tipo de referência né Ainda mais que que mudou Então essa parte aqui rapaziada Me chamou a atenção Pode ser que tenha aqui em algum lugar Inclusive mano, eu vou parar o carro aqui rapaziada Um exemplo, vou parar o carro Ah rapaziada, aqui é um lugar suspeito Aí mano, aqui é um lugar suspeito Aí não tem como entrar né rapaziada Olha a câmera aí mano Olha a câmera ali É rapaziada, aqui era um bom lugar Porém mano, tem tipo uma parede invisível Então mano, eu já descarto aí logo Essa opção, beleza rapaziada Ah mano, eu já sei o que que eu vou fazer Rapaziada, eu acho que eu já sei O que que eu vou fazer Mano, eu vou pegar o caminhão guincho E vou tá tentando subir Em cima desse muro aqui mano Eu vou parar meu ômegazão aqui Rapaziada, meu ômega de manobras Mano, esse carro aqui você nem mexe Esse carro aqui a gente deixa ele só De tocar, é que o bagulho dele É louco rapaziada Vamos pegar aqui então o caminhão guincho Da PRF né rapaziada Inclusive mano, eu sujei esse caminhão Na roça rapaziada Na fazenda E meu amigo Esse caminhão mano Ficou mano Entupido de terra Rapaziada Mas sabe o que é terra Que foi no vídeo anterior Eu acho que vai tá aparecendo aí No card aí de cima Rapaziada Mano, foi muita terra mano Mas muita Muita terra mesmo Mano, deixa eu ver se eu consigo subir Nesse aqui rapaziada Nesse muro aqui Eu acho que nesse aqui Eu não consigo não Rapaziada Mas naquele ali de trás Eu consigo Então mano Tem que ser tudo na maciota Tudo no esquema Mano, tem que ser tudo esquematizado Ah, aqui mano Eu acho que aqui eu consigo Será que aqui a gente consegue Rapaziada Aqui ó Nesse telhado aqui Ah, nesse telhado aqui Eu acho que a gente consegue Meu patrão Se a gente conseguir subir Nesse telhado aqui É boas rapaziada Se a gente conseguir subir aqui É boas mano Já vamos começar a escalar Aqui ó E aí ó Aqui já é Ó mano Ó isso aí rapaziada Ó onde eu já tô rapaziada Onde a gente já tá mano Caraca véi Olha isso rapaziada Tô fazendo parkour aqui Mano, ó Tudo mano Tem que ser tudo Muito bem esquematizado Rapaziada Olha isso daqui mano Olha onde a gente tá aí Rapaziada Olha essa visão Rapaziada A visão que a gente tem Ai nossa mano Acabei caindo véi Mas mano Se for parar pra pensar A gente vai vir Vai vir Vai vir É rapaziada Até que é um lugarzinho bom Né mano Tem que é um lugarzinho bom Aí pra gente Analisar Ah delícia e pá Dá pra gente subir aqui Rapaziada Nossa mano Aqui pode ser que seja Um local bom aí Do easter egg Hein Bom rapaziada Então mano Já tô aqui de novo Mano Já mantou aqui na maciota Rapaziada Tudo no cálculo Mano Tudo aqui Bem esquematizado Rapaziada Olha isso daí mano Será que a gente vai conseguir Rapaziada Tô com medo Mano Tô com medo Mas bora 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 Aí Boa rapaziada Boa mano Consegui subir aí mano Será que a gente vai conseguir subir aqui Agora o problema é aqui rapaziada Eu acho que aqui a gente não consegue não Mano Aqui a gente não consegue não A não ser se a gente Fazer um bugzão aqui Tipo assim Um exemplo A gente vem aqui E Mano Tentar subir rapaziada Mas mano Eu acho que aqui não tem como Mas mano Só da gente subir Aqui Já é uma grande vitória Mano Olha isso aqui Subir em cima do telhado Meu parceiro No meio do vídeo Agora o problema é Boa rapaziada E aqui pode ser Será que aqui rapaziada Nesse cantinho aqui Aqui não tem como não Olha já mano Eita pega Nossa mano Onde eu caí rapaziada É mesmo Será que nesse bequinho aqui Pode ser Ó mano Porque nesse bequinho aqui Se eu não me engano Nossa senhora mano Eu achei que nem tinha como entrar não Rapaziada Mas mano Caraca velho É muita possibilidade De ter easter egg Em lugares mínimos Rapaziada Em megas lugares mínimos aí Né Mano Caraca mano Onde eu consegui subir Né Mas é isso rapaziada Basicamente é isso Até agora Não achei esse easter egg Então mano Vou finalizando esse vídeo Por aqui Mano Cê é louco Tô com esse Eita pega mano Caraca velho Olha isso rapaziada O ômega O ômega ficou parado Aqui mano Nossa senhora Rapaziada Que easter egg Top Mano Meu Deus Não tô acreditando Rapaziada Será que é o primeiro easter egg Achado dessa nova atualização Caraca velho Tchau 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 Obrigado.